Oi, oi simmers, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi trazer para vocês aqui a reforma das casas que já vem prontas no jogo e a casa escolhida foi a casa imobiliada. Eu espero que vocês gostem muito. Como vocês podem ver, é uma casinha bem simplesinha e na reforma dela eu acabei fazendo uma casa para um sim solteiro e ela é bem básica, falta cores, é bem triste a casa, sabe? Eu dei uma alegria para essa casa. E esse é o resultado da casinha pronta, imobiliada, ficou uma graça, eu achei ela muito fofa. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. e compartilha com os amigos, tá? Um beijo e até a próxima!